Aqui nesse nosso vídeo de hoje, você saberá mais sobre o significado de baio e coisas, que tenho certeza que você não sabia sobre essa palavra. Mas antes de eu começar, seja bem-vindo ao canal Dicionário Online. Não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho para você ficar por dentro dos nossos novos vídeos. Significado de baio Adjetivo De cor castanho amarelada, falando especialmente do cavalo de pelo castanho com crina e extremidades pretas. Dessa cor, cavalo baio, gado baio. Muito moreno, da cor do trigo maduro, trigueiro, acastanhado. Substantivo masculino Cavalo baio, os cavalos estão divididos entre os baios e os brancos. Cigarro de palha Substantivo masculino Dança de ritmo intenso e sapateado Mas antes de eu te contar sobre sinônimos e sua definição, Você sabia que é possível melhorar a sua memorização e a sua leitura, deixando ela mais dinâmica? Vou deixar o link aqui embaixo de um guia de que vai te ajudar nisso. Sinônimos de baio Baio é sinônimo de Abaçanado Trigueiro Amulatado Gateado Moreno Definição de baio Classe gramatical Adjetivo e substantivo masculino Flexão do verbo baiarna Primeira pessoa do singular do presente do indicativo plural Baios feminino Baia E você, quer saber qual o significado de qual palavra? Deixe aqui nos comentários E não deixe de se inscrever no canal, para conhecer mais significados de outras palavras E agora irei deixar para você um vídeo que o Youtube está te recomendando e que tenho certeza que irá te ajudar também E agora irei deixar para você um vídeo que vai te ajudar também